Vocês sabiam que esse ano a gente teve um episódio aqui que foi bem emocionante. A gente tem bastante alegria, mas às vezes dá uma tristeza. Tem um menino que foi jogar e acho que há uns três anos atrás o rô dele faleceu. E aí ele recebeu uma ligação de casa, imagina, saiu de lá, deu um abraço muito bom, que eles vão jogar, que ele chegou aqui e teve essa notícia. O que a gente faz, né? Uma situação dessa. Aí ele pensou, pensou com o treinador e eles resolveram ficar aqui para jogar uma partida, tentar se acalmar um pouco, conversar com a família e ontem eu encontrei. Contei para ele que uma vez nós fomos à Curitiba. É bem jogar um campeonato, quantos anos você tem? Nove, alguém tem oito? Maria Azul é oito. E eu tinha a idade de vocês aí, oito. Bem parecido com o time também. O meu irmão... Opa! Parabéns, meu amigo. Já está fazendo aqui agora, está chegando lá. E o meu irmão tinha onze, eu tinha oito. E o Gui, que é o nosso irmão mais velho, sim. E o Rafa, que é o irmão mais velho, fomos jogar em Curitiba. O pai foi nos acompanhar. O pai foi ajudar numa partida, os dois menininhos. No coração dele começou o doer. Começou o doer. E a gente estava brincando, brincando. E de repente passou o tempo, a gente não sabia de nada. E ele foi no hospital, correndo com ele. E o pai também naquele dia, ele acabou nos deixando. A gente não sabia. Começamos a voltar para casa, também não sabia. A gente pensou, poxa, que estranho. Será que o campeonato parou no meio? A gente subiu o muro da nossa casa. A mãe veio abraçar todo mundo com muita força. Falou, poxa, vai, vai. Foi a maior perda da nossa vida até aquele momento. Antes a gente ficava bem triste quando perdia uma partida, quando entrava em quadra. E não conseguia ganhar. E a gente viu que a gente foi os ainda mais inquietantes. Naquele dia, a mãe se abraçou assim. Nós éramos três, esse aqui deve ter quase onze. Um de oito e o outro gui de cinco. Aqui é oito. E um de cinco que tinha, que era o gui. Que é deficiente, o gui é deficiente. Andava na cadeira de roda, tudo. Aí ele abraçou nós três assim. E nós dormimos juntos naquela noite. Porque a gente não acreditava. Falava, como que o nosso herói morreu, o super-herói não morre? Como assim? Acontece a vida também com esse acontecimento. A mãe abraçou e no outro dia de manhã, ela disse assim, vamos lá, vamos botar um lugar enorme, vamos para a escola. Os amigos choram com os amigos. O que brinquem o máximo que for possível. Porque a gente estava muito triste. E a gente, o senhor, se bem-vindo. Na vida, todos os homens estão cansados, doendo muito, às vezes sozinho, às vezes sentindo que não tem força, que os outros são melhores. Sendo em frente. Continua. Caiu, levanta de novo. E aí